Dois jovens que tinham roubado um carro foram perseguidos por 15 quilômetros na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois de muitas manobras perigosas, eles bateram no muro e foram presos. A perseguição começou nesta rodovia em Belo Horizonte e se estendeu a bairros de Contagem e Betim, na região metropolitana. Dois homens roubaram um carro e foram seguidos por dois carros da PM. Os ladrões dirigiram em zigue-zague e fizeram manobras perigosas. Aqui desviaram de caminhões pelo acostamento. Os policiais conseguiram se aproximar do carro e começaram a atirar. Um dos disparos acertou o pneu do carro roubado. A fuga não terminou por aí. Os ladrões ainda seguiram por dois quilômetros. Atravessaram a linha do trem. Uma moto da PM chegou para dar cobertura. Em uma curva, os ladrões perderam o controle, rodaram na pista e bateram contra o muro de uma casa. Para os caras, para os caras, para os caras. Isso foi um estrondo. Os vizinhos todos assustaram, né? Correram. A perseguição durou cerca de 11 minutos em um trajeto de 15 quilômetros. Dois rapazes de 18 e 19 anos foram presos. A mulher que teve o carro roubado ainda se recupera do susto. Eu ainda estou com muito medo. Então, assim, agora eu estou tomando mais cuidado.